Houve um movimento nacional de encontrar alguém que seria, sei lá, que foi aquela pessoa que se destacou no momento e eu acreditei. Mas, agora, você não tinha nenhuma coisa... Porque, assim, o que todos nós jornalistas, em relação a Bolsonaro, que chamava a atenção da gente, é que a história dele no Congresso, qualquer pessoa que conhecesse a história dele sabia o que viria dali. Pois é, mas vocês estavam mais envolvidos até do que nós. Nós queríamos uma mudança, assim, e eu vou dar a mão ao Palmatória. Eu errei.